A Rocha Music, o canal da sofrência Siga no Instagram da Rocha Music Oficial Você tá seguindo sua vida, né? Parabéns Tem outra pessoa compartilhando da sua rotina E eu sigo sempre esperando Ele sair dos seus planos Enquanto isso, dois sorrindo e um chorando Eu tô ferrado Compraram casa, carro, anel de naivado E quem faz isso tá deixando a novo prazo Eu tô ferrado Mostraram coisas de beber naquele quarto E quem faz isso tá deixando a novo prazo Sigo seguindo conformado Eu sigo sempre esperando Ele sair dos seus planos Enquanto isso, dois sorrindo e um chorando Eu tô ferrado Compraram casa, carro, anel de naivado E quem faz isso tá deixando a novo prazo Eu tô ferrado Mostraram coisas de beber naquele quarto E quem faz isso tá deixando a novo prazo E quem faz isso tá deixando a novo prazo Eu tô ferrado Eu tô ferrado Gostaram coisas de beber naquele quarto E quem faz isso tá deixando a novo prazo Sigo seguindo conformado A fábrica de sentimentos Indiscutivelmente eu tomei a decisão errada Tô tendo pesadelos Tô tendo pesadelos Tô tendo pesadelos com aquela folha assinada Se eu soubesse que a doeira se rasgaria na hora Não entendo como tinha tudo e joguei tudo fora Nossa casa, o banco penhorou Nem quitei as parcelas Nosso término custou demais Eu achei e sentiria paz Mas tô sentindo falta dela Eu tô sentindo falta dela Seu juiz, eu te peço um favor Por favor, refogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz, eu te peço um favor Por favor, refogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio É com muita honra e muita satisfação Eu convido pra fazer esse vídeo de milhões Nosso carro eu tive que vender só pra rachar com ela Nossa casa, o banco penhorou Nem quitei as parcelas Nosso término custou demais Eu achei e sentiria paz Estou sentindo falta dela Estou sentindo falta dela Eu tô sentindo falta dela Seu juiz, eu te peço um favor Por favor, refogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz, eu te peço um favor Por favor, refogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz, eu te peço um favor Por favor, refogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Eu parei pra pensar e vi que não pensei Não tava mentalmente bem Quando eu assinei Quando eu assinei A Rocha Music, o canal da sua frente Já passou da hora de você ligar Tô aqui grudado no meu celular Esperando uma mensagem, uma ligação Tô acompanhado aqui da solidão E no meu pensamento só cabe em você Já que veio aqui eu quero te dizer E agora Beija minha boca, vai Tira minha roupa, vai Faz o que outra não fez e só você faz E agora Beija minha boca, vai Tira minha roupa, vai Faz o que outra não fez e só você faz Entre o amor e a cachaça eu já tô bebo Bebo pelo amor de uma morena que a outra o seu coração entregou Mas sozinho eu não fico Também não me ilundo porque eu tenho mais um amor Já passou da hora de você ligar Já passou da hora de você ligar Essa merda só cabe em você Já que veio aqui eu quero te dizer E agora Beija minha boca, vai Tira minha roupa, vai Faz o que outra não fez e só você faz E agora Beija minha boca, vai Tira minha roupa, vai Tira minha roupa, vai Faz o que outra não fez e só você faz Despertou aqui dentro falando de amor Vai tocar no seu coração e no paredão Para a soneca, paredão Alcione, paredão, carreira, pitbull Paredão, mídia, som Já que a gente chegou ao ponto, ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter esse nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor De Deus, vai devagar nas suas celuadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo no celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter esse nosso compromisso Do que manter esse nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor De Deus, vai devagar nas suas celuadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo no celular Segura o dedo no celular Eu não tô pronto pra tanta porrada E deixa eu Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor De Deus, vai devagar nas suas celuadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo no celular Segura o dedo no celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Oh, 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 oh Isso é TOC 10 Falando de amor A Rocha Music, o canal da sofrência Isso é TOC 10 Falando de amor Em nome da MP Produções A Fábrica de Sentimentos Vai com calma aí Moça Acabei de terminar Hoje tô igual criança Facinho, facinho de enganar Será que é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas não vou negar que lá no fundo eu já tô quase cedendo É que a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me falha e se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que a gente se beija e depois manda embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha e se vale a pena Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Me fala se vale a pena a gente se beijar agora E se a Fábrica falaram de sentimentos Será que é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas não vou negar que lá no fundo eu já tô quase cedendo É que a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me falha e se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que a gente se beija e depois manda embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha e se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que a gente se beija e depois manda embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha e se vale a pena Me falha e se vale a pena Me falha e se vale a pena Manda abração pro caminhão Transformes Ativa papai Alô Alô Varejão Quero Quero Alô 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 Que me perdoe, mas se eu fosse cego era bem melhor Já dá pra ver que você não tá só Que assistindo vou de mal a pior Sei que a gente tá terminado, mas ainda te amo Espero que esse alguém na foto Não seja o que eu tô pensando Eu tô rezando pra ele ser só um amigo ou algo passageiro Só não quero perder o amor da minha vida pra qualquer sujeito Se me trocar, vai se arrepender Também achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Se me trocar, vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Sei que a gente tá terminado, mas ainda te amo Espero que esse alguém na foto Não seja o que eu tô pensando Eu tô rezando pra ele ser só um amigo ou algo passageiro Só não quero perder o amor da minha vida pra qualquer sujeito Se me trocar, vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Se me trocar, vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Se me trocar, vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Sucesso Natanzinho Em nome da mídia, soma, loja do povo É a fábrica dos sonhos RG Paredão, bora Gabriel Ativa Tô indo embora Na marra, na força Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo pra porra Eu vou sentir saudades, mas tu não me deixou escolher Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando beijo eu já tô É nu O teu corpo suado E as mãos nos teus cachos E a gente se tende pelado Pelado, pelado Pelado, pelado Ainda te quero, te amo pra porra Eu vou sentir saudades, mas tu não me deixou escolher Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Tô indo embora Pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando beijo eu já tô É nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos E a gente se tende pelado, pelado, pelado É toque 10 falando de amor O nome da MP Produções A Rocha Music, o canal da sofrência Gravando tudo Quando tô com saudade já me arrependi Tentei apagar, apaguei só pra mim Tava no grau até sair na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo Chegou o áudio E nem quando andei Se avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão roubou o que era meu Fiquei nervoso assim Pelo áudio que dizia Então volta pra mim Gabriel C.T.S Quinta no C.T.S Paranês do Carvalho Bora Gilberto, meu contador 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 E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo Chegou o áudio E nem quando andei Se avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão roubou o que era meu Fiquei nervoso assim Pelo áudio que dizia Nem quando andei De avião De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão roubou o que era meu Fiquei nervoso assim Fiquei nervoso assim Pelo áudio que dizia Então volta a mim Manda um grande beijo Pra todos os meus fanclubes estourados Tamo junto, obrigado Fiquei nervoso Fiquei nervoso Fiquei nervoso Quero deixar outras bocas Pra me apagar Mas suas tentativas Não vai dar em nada Fiz um backup no teu sentimento De quando a gente era realidade Pra se um dia tentar me esquecer Você vai lembrar Que ainda tô aí dentro Uma pasta chamada saudade Eu quero ver você me esquecer Eu quero ver você me superar Eu quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apaga Eu quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Eu quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apaga Cê tá sem opção De me deletar É mais uma O Brasil incomodo Isso é todo mês A fábrica Fiz um backup no teu sentimento De quando a gente era realidade Pra se um dia tentar me esquecer Você vai lembrar Que ainda tô aí dentro Uma pasta chamada saudade Eu quero ver você me esquecer Eu quero ver você me superar Quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apaga Eu quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Eu quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apaga Eu quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Quero ver você me superar Quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apaga Cê tá sem opção De me deletar Isso é toque 10 Isso é toque 10 Isso é toque 10 Não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Já fui prioridade Hoje em dia eu não sou Segue sua vida e boa sorte Com seu novo amor Vai me troca Um beijo em outra boca Só pra ver que sou mais foda Vai me deixar Vai me deixar Deite em outra cama Só pra você ter certeza Vai me troca Um beijo em outra boca Só pra ver que sou mais foda Vai me deixar Deite em outra cama Só pra você ter certeza Eu sou O cara mais foda do planeta De Boeiras a marca que me veste Suamusica.com Para médio Nilson Para meu médio Filipe Bota o Pescas A virtuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Já fui prioridade Hoje em dia eu não sou Segue sua vida e boa sorte Com seu novo amor Vai me troca Um beijo em outra boca Só pra ver que sou mais foda Vai me deixar Deite em outra cama Só pra você ter certeza Vai me troca Um beijo em outra boca Só pra ver que sou mais foda Vai me troca Vai me troca Vai me troca Deite em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou O cara mais foda do planeta Que eu sou O cara mais foda do planeta O desespero da carência Não dá pra saber aonde cê tá se metendo Com muita sede Com muita sede ao ponte Não dá pra saber se água pura ou veneno Porque no fundo ninguém sabe quem é quem Quem vai fazer mal, quem vai fazer bem Tava bom demais pra ser verdade Mas eu tava cego pra realidade Você não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você passava um sentimento surreal no beijo Jurava que era amor, mas era só desejo Você não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você me fez apaixonar só de maldade Faz saber que nada era de verdade Sacanagem, sacanagem Eu vi amor, mas era só É nome da Diboeira, safada que me veste Tem que respeitar, vai E de açúcar, a loja do povo Porque no fundo ninguém sabe quem é quem Quem vai fazer mal, quem vai fazer bem Eu tava bom demais pra ser verdade Mas eu tava cego pra realidade Você não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você passava um sentimento surreal no beijo Jurava que era amor, mas era só desejo Você não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você me fez apaixonar só de maldade Dói saber que nada era de verdade Você não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você passava um sentimento surreal no beijo Jurava que era amor, mas era só desejo Você não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você me fez apaixonar só de maldade Dói saber que nada era de verdade Sacanagem, sacanagem Eu vi amor, mas era só Veja a gente A rocha music, o canal da sofrência Música Entendi, e quer saber o que apaguei Lembrando as nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que inventei Rodeia a dormir maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu sou bem aqui Pra ouvir não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde te acordei Eu escrevi te amo e apaguei Pensa de apagada Me ignora errada E me arrepende E te acordei Saudades não passam Não esperava E se vê se aí E quer saber o que apaguei Lembrando as nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando falam fala e ri E nega diz que inventei Rodeia a dormir maquiada Rodeia a dormir maquiada Rodeia a dormir maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu sou bem aqui Pra ouvir não desapeguei Pra ouvir não desapeguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que gosta de dormir sem nada Que gosta de dormir sem nada Que quando fala sonha e ri E nega diz que inventei Rodeia a dormir maquiada Rodeia a dormir maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu sou bem aqui Pra ouvir não desapeguei A dor te faz a dor ficar pior Tendo a cita a tarde te acordei Eu escrevi te ame e apaguei Sendo pagada Pra tomar cachaça e arrochar gostoso Tem que tocar Toque 10 Choro toda vez Que entre nosso quarto Toda vez Que olho no espelho Toda vez Que vejo seu retrato Eu não tô legal Não vai ser fácil de recuperar Vontade de viver Tô sem astral Por falta de você Pior que nada que eu faça Vai mudar sua decisão De separação Eu reconheço Seus motivos Tá coberta de ação Pra você Caso de traição Não tem perdão Sei que é tarde Sei que é tarde pra se arrepender Sem o teu amor Todo abraço Todo abraço é muito bem-vindo Só que o teu É mais apertado Oh Oh Amar 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 Se quiser ouvir mais baixo Vou gritar no vidinho Eu juro, eu não te amo Porque eu amo muito Se quiser ouvir mais baixo Vou gritar no vidinho E te amo demais A Rocha Music, o canal da sofrência Quem ama dá valor Não peça no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor pelo instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mas termina antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Se arrumando demais pra sair Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mas termina antes Vai doer mas termina antes Vai doer mas termina antes Tô sentindo você